Rumores de que Selena Gomez estaria grávida estão circulando na internet. Gente, imagina se a Selena tá grávida justamente agora. Tão entendendo? Agora? Nesse momento? Enfim, a Selena parece que reagiu a esses rumores de gravidez ou pelo menos as coisas que as pessoas estão falando sobre a vida privada dela ultimamente. A Selena negou ou confirmou a gravidez? Eu já adianto pra vocês que não, mas eu vou contar tudinho que a Selena disse nessa entrevista. E também quem realmente sabemos que estão grávidos é o casal Bíbero. O pessoal percebeu uma mudança drástica de comportamento do Justin em relação a Hailey. O Justin tá tratando a Hailey na frente das câmeras da melhor maneira possível, cuidando da sua esposa gravidinha. Do jeito que ele deveria tratar, porque afinal ela tá esperando o filho dele, mas o único problema é que a internet tá questionando por que essa mudança só aconteceu agora. Se na maioria das ocasiões no passado, o Justin não tratava muito bem a Hailey na frente das câmeras não. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, as fofocas do dia, mas antes, é claro, vocês já sabem, deixe eu pedir pra vocês deixarem o like aqui embaixo. É muito importante que você deixe seu like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação. Se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o River Naut e aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Os rumores de gravidez de Selena Gomez. Gente, dessa vez não foi a gente aqui, ó, que fica falando dessa galera, desses famosos, que começaram esses rumores, não. Eu vou defender a gente no vídeo de hoje. Quem começou com esses rumores, Selena, quem fez a internet começar a falar sobre isso, foi o seu namoradinho aí, o senhor Beniblanco. Você não viu que ele foi num podcast na semana passada, falando aí, revelando que vocês já estão tendo planos pra formar a família de vocês. Desde que isso aconteceu, tá rolando aí esses rumores, o pessoal tá observando mais de perto a barriguinha da Selena Gomez, quando ela foi lá pra Cannes, ela tava usando aqueles vestidos lá bem apertadinhos, a galera tava lá focando pra poder ver se via ali algum sinal de gravidez. Mas o que acontece, pessoal, é que a Selena, ela tá se sentindo um pouco cansada das pessoas só perguntarem coisas pra ela da vida pessoal dela, das pessoas só terem curiosidade sobre a vida pessoal dela. Eu contei pra vocês no último vídeo sobre a aparição que a Selena fez lá no Festival de Cannes, onde ela tava pra poder apresentar o filme novo dela, da Emília Pérez, na qual ela participa do filme. E o filme foi super aplaudido, o filme foi super aclamado, né? Foram quase 10 minutos, as pessoas ficaram em pé aplaudindo depois que o filme foi exibido. Eu mostrei pra vocês o vídeo. Logo após, aí, depois desse bafafá do Festival de Cannes, a Selena foi lá e deu uma entrevista. E ela foi perguntada justamente sobre as pessoas sempre focarem na vida pessoal dela, das fofocas que estão rolando na vida pessoal dela. E que quando foi apontado sobre esse momento que as pessoas estão olhando pro talento dela como atriz, ela disse o seguinte... Então, gente, a Selena não quer que a gente fique falando da vida pessoal dela. Vamos fingir que a gente vai obedecer, não é mesmo? Como vocês conseguem ver, ela não confirma nem nega aí rumores de grave deles. A única coisa que a gente sabe é o que o próprio namorado dela, o Benny Blanc, falou falando. Que eles estão se preparando e que logo, logo aí deve acontecer essa formação de família nova, segundo o Benny Blanc. Mas a Selena não quer dar muita trela, não. Ela tá aí se reservando. Vamos aguardar pra ver assim que eu tiver mais informação sobre Selena, mais atualização aí sobre esses rumores. Eu vou ficar de olho aqui e eu conto pra vocês. Podem ficar tranquilos. Agora, vamos ver esse casalzão que é Justin, Hailey e Bieber. Um casal exemplar. Os dois viajaram, estão lá no Japão. Aliás, eu espero que Hailey Bieber não esteja comendo sushi. Porque se vocês não sabem, grávidas não podem comer peixe cru, viu? Como o sushi, na maioria das vezes, é preparado a partir do peixe cru, não é recomendado o consumo durante a gravidez, segundo o Google. Então, nada de comer sushi aí no Japão. Tá ouvindo, Hailey? Brincadeira, gente. A gente tem certeza que ela tá cuidando disso. Ela deve ter um chefe especial pra ela, pra cozinhar ela pra ela. Nessa viagem aí pro Japão, a galera tem percebido que Justin e Hailey, eles estão muito falantes, muito ativos, posando, fazendo fotos de casalzinho infeliz em público, na rua, assim, tipo, pras pessoas, pros desconhecidos. A galera lá do Japão tá postando no TikTok vídeos, encontrando o Justin e a Hailey apertando a mão, falando com o Justin, o Justin todo sorridente, falando com todo mundo. Que milagre é esse? Calma que não é só isso. Olha só, ontem eles foram vistos nas ruas, o Justin e a Hailey estavam ali numa calçada da rua e tal, e eles foram fotografados por alguém que eu não sei, provavelmente alguém que tava ali com eles, ou algum fã ali próximo do Justin. Olha que foto linda, gente. O Justin beijando a barriguinha da Hailey. Realmente muito bonito. O Dennis, inclusive, fez um artigo lá e tal, mostrando lá o Justin beijando a Hailey lá nas ruas do Japão. O problema é que, assim, eu fui dar uma olhada nos comentários, e a maioria das pessoas tá, assim, achando muito bonito e tal, mas muita gente também tá questionando o fato do Justin começar, assim, de repente, a tratar melhor a esposa dele. Porque o Justin, ele não costumava... Eu não vou dizer pra vocês que o Justin tratava mal, entendeu? É que o Justin, ele nunca foi muito, assim, de ficar de cariciazinha, de fazer carinho, nem de segurar a mão, sabe? Os dois sempre mantiveram, assim, uma distância quando eles estavam sendo vistos pelo público. E agora a galera tá percebendo aí que o Justin tá passando uma outra imagem. Uma imagem completamente oposta, completamente diferente. Comentários como esse. Agora, ele está tratando ela bem em público. Justamente porque o pessoal tá percebendo essa diferença. Uma diferença bem repentina. Parece que a gravidez tá fazendo bem aí pro casamento, pro casal, né? Pra afinidade desses dois. Pelo menos é isso aí que tá aparecendo por essas fotos. Apesar de ser bem rápido, ser um pouquinho, assim, estranho, Que bom que ele tá tratando bem a esposa, né? Tem que tratar bem mesmo. Vai ser a mãe do filho dele. O que vocês acham disso? O que vocês acham dessa mudança de comportamento do Justin Bieber? Deixa aí nos comentários o que eu gostaria de saber. Me conta também se vocês acham que em 2024 ainda sai essa gravidez da Selena Gomez. Deixa aí nos comentários aí que eu quero saber como é que tá a expectativa dos fãs. E é claro, gente, por aqui, ó, eu tô de olho em tudo que tá rolando. Sempre que tiver alguma fofoca, eu vou trazendo aqui pra vocês. Então fiquem atentos aí. Quando tiver atualização, eu faço vídeo novo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Caso você queira saber das últimas notícias, tudo que tem rolado aí nos últimos dias, É só clicar nesse vídeo que eu vou deixar bem aqui do lado. Muito obrigado por assistir e até qualquer hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.